O Agro Batista Agora tem o prazer de apresentar a jovem potra de Pelá de Rosília, Star and More. A Star and More é uma filha direta do triples campeão mundial de laço, o grande Bucks and More. Bucks and More, garanhão, que hoje está situado no Nordeste, voltado para sua produção 100% para a vaquejada. Porém, em sua genética encontramos grandes produtores lendários como o Too Wide Red Buck e o próprio Too Wide Jack. Linhagens Foundation do Quarto de Milha Mundial. Vale salientar que o Bucks and More foi um grande campeão e já tem produzido grandes campeões em diversas modalidades, incluindo a nossa vaquejada. Na linha materna, a sua mãe é uma filha direta do grande Mission Ronald, um grande garanhão produtor, filho de Berayquem, cobrindo a sensacional produtora La Missioneira, genética de Ronald A.R. Na linha materna, ainda encontramos a linhagem de Fink Star, que é a genética de Fink Amite.